Olá pessoal, boa tarde a todos. Segunda-feira, encerrando a bolsa dia 20 de fevereiro com o feriado dos Estados Unidos. O volume é um pouco reduzido até, por se considerar que hoje foi o dia do exercício das opções. Ficou em 4,84 bi de reais, mas a bolsa teve uma boa resposta, subindo 1,16, se aproximando de 68.500 pontos. Um belo fechamento. Vamos botar o gráfico aqui na tela do Ibov. O Ibov está com projeções agora para 69,550 até 72 mil pontos, deixando ele como suporte e ponto de reversão, uma possível perda do 67,550. O IFR está sobrecomprado e subiu com um volume um pouco menor, também em função do feriado. Amanhã que a gente vai ter uma noção melhor se vai continuar fazendo novas máximas com volume ou não. Mas a princípio é um fechamento bem positivo para a bolsa. Petra e Vale, as blue chips foram muito bem hoje, a Petra subiu quase 2%, ainda não rompeu o 16,07, que favoreceria ali um teste do 16,40 até 18,5. Por outro lado, deixou um suporte em 15,60 e outro em 14,27. O viés é positivo, o indicador no verdinho favorece a continuidade de altas. Agora, quem foi muito bem foi a Vale, embalada pela força da bolsa chinesa, abriu com gap de alta acima da máxima do ano. Com isso, está projetando de R$ 36,80 até R$ 40,00 a Vale, deixando como suporte o fechamento de ontem, R$ 32,30 aproximadamente, e a média de R$ 21,00, R$ 31,46. Subiu com grande volume, reforçando essa tendência de alta. Apesar do fechamento ser uma cruzinha, um quendo de dúvida, ainda fazendo topos e fundos ascendentes. Não há o que discutir com essa tendência de alta da Vale. Quase 6% de alta, tá? Em relação aos destaques do dia, as maiores altas do IBX 100, a maior alta ficou com Bradespar, BRAP 4, subindo 16,6%. Essa formação gráfica, topos e fundos ascendentes, atingiu o primeiro objetivo, perto dos 27. O próximo alvo está na casa dos R$ 30,00. Deixou suporte em R$ 25,96, e o outro na média de R$ 21,00, perto dos R$ 22,00. Grande volume, favorece a continuidade do movimento altista. Em segundo lugar, nas altas, agora aqui é Gol 4, novamente, subindo quase 10% de novo. Impressionante o movimento de Gol 4, topos e fundos ascendentes. Hoje o volume foi um pouquinho menor que o da véspera. Caso perca mínima de hoje, R$ 9,10, teria sinal de correção em direção à média de R$ 21,00, que está lá perto dos R$ 7,00. Para cima, não tem nenhuma resistência no curto prazo. Por Fibonacci, o alvo ficaria entre R$ 9,32, já atingido, e R$ 10,60, segundo a projeção. A terceira melhor do dia ficou com Magazine Luiza, mais uma vez, em Migo 3, topos e fundos ascendentes também. Impressionante o movimento de Magazine Luiza. Se a gente considerar essa última alta aqui, projeção de R$ 180,00 até R$ 200,00, hoje falhou um pouquinho o volume. Caso perca mínima de hoje, R$ 1,66,60, favorecerá uma correção até R$ 140,00, mas o viés ainda continua de alta para Magazine Luiza. Em relação às piores do dia, Queiroz Galvão caiu R$ 2,20, Sul América 2%, e Minerva R$ 1,93. Vamos aos gráficos. Quegep 3 está em tendência de alta fazendo correção, não pode perder o R$ 5,79, para não reverter no curto prazo. Ainda mantém o viés de alta para frente. Sul América também em tendência de alta, para cima da média de R$ 21,00. Esse candle de hoje favorece uma correção em direção aos R$ 19,00, R$ 19,10, retomaria alta acima do R$ 20,83. E a Minerva Bif 3 perdeu a média de R$ 21,00, entrando em tendência de baixa no curto prazo. Tem um ótimo suporte em R$ 11,43, que se perdido, vai favorecer o teste da média de R$ 200,00, perto de R$ 10,40. Então, muito cuidado aí com Minerva, que só retomará sinal de alta se fechar acima dos R$ 12,20. Então, por enquanto, o sinal não é dos melhores para Minerva. E a gente fecha as análises com o dólar futuro. Hoje foi um dia bem parado para o dólar. Ele fez um inside bar, ou seja, não rompeu nem a máxima, nem a mínima do dia anterior. Deixou a resistência no R$ 3,114 e suporte R$ 3,085. Para cima, vai favorecer o repique na média de R$ 21,00, perto dos R$ 350,00. E se perdeu R$ 3,085, aí deve voltar a perder a mínima do ano, em R$ 3,047, mirando ali o número redondo em R$ 3,000. O indicador aqui está fora do vermelho. Por enquanto, um sinal de dúvida no curto prazo, não reforçando ainda essa tendência de baixa. Vamos esperar o próximo candle. Ok, fechamos então os nossos destaques de hoje. Obrigado a todos pela atenção e pela companhia. Um bom descanso e até amanhã. Eu sou Gilberto Coelho, analista técnico. Um abraço.